Olha aqui pessoal, aqui é o açougue de Maílada Nova, município de Alexandre, ali está o curral, espia, vou entrar pra dentro, pra ver agora o que tem dentro, vocês vão ficar bestas de ver a sujeira, a imundiça, cadê a vigilância, a fiscalização que não aparece aqui em Miami, de Maílada Nova, aqui é o açougue, onde mata o boi, aqui ó, bota aqui no chão, isso é coisa que se faça, já é pra ter lavado hoje, hoje é domingo, mataram ontem sábado, espia, que coisa, pelo amor de Deus, olha aqui ó, esgoto cheio de tupido, de sangue taiado, espia, aqui você vai lavar lá por uma semana, mal lavado, aqui é sangue aqui, pelo amor de Deus, vocês vão ver coisa de ficar admirado, de ficar descaído, que vai ter pena, vocês vão correr até a lágrima dos olhos, o que vão filmar aqui agora, pelo amor de Deus, Senhor, ô meu Deus, é por isso que Deus está mandando castigo, em todo lugar, em Maceió, vai ser no Rio de Janeiro, em Santos, São Paulo, na Bahia, no Brasil, lá pros Estados Unidos, fora do Brasil, esse castigo está vindo, Deus está chegando, Deus está vindo, Deus está chegando, olha pessoal, vocês não vão ver o que eu vou filmar agora, pelo amor de Deus, Deus, olha aqui pessoal, dois bezerrinhos, dia de nascer, olha, dois bezerrinhos aqui, olha, é coisa que se faça, pelo amor de Deus, meu Deus, é por isso que Deus está chegando, está mostrando os castigos, ô meu Nossa Senhora, vocês vão ver, pelo amor de Deus, aqui dois bezerros, olha, daqui a 60 dias, 30 dias nascia, porque faz uma coisa dessa, meu Deus, matar os inocentes, os bichinhos, é por isso que Deus está mandando os castigos, é por isso que Deus está mandando os castigos, uns faz, todos pagam, uns faz para tudo pagar, cadê a vigilância, cadê a vigilância, cadê a vigilância, cadê a vigilância, a fiscalização, cadê, meu filho, a prefeitura, o pessoal da prefeitura, que não aparece, a fiscalização, aqui tem que ter o fiscal, na época de Petrão não tinha fiscal aqui, e não tem mais, depois que esses outros prefeitos tomaram de conta, pelo amor de Deus, Deus, existe um negócio desse, pelo amor de Deus, Senhor, olha, aqui, deixa eu ver, meu Deus, isso é macho fêmea, aqui um bezerro macho, um casal de bezerro, olha, parece ser gêmea, parece ser gêmea, era gêmea, está vendo, pessoal, o que acontece, e a outra é fêmea, uma fêmea, essa aqui é fêmea, todo um jeitinho só, gêmezinha, de uma barriga só, ia nascer, mataram a vaca, quem foi esse cristão de Deus, que fez o mandado dessa vaca, essa vaca, não queria bem essa vaca não, era pelo amor de Deus, olha aqui o saco, onde eles estavam aqui dentro, fica aqui dentro, o saco, depois as vacas despacham, despacham, aqui o saco cheio de água, olha, aqui onde eles estavam aqui dentro, está aqui fora, tiraram, tiraram para fora, olha, aqui um casal, macho isso aqui, aqui a fêmea, não aqui a fêmea, aqui é o macho, como é que pode, olha, para você ver, pessoal, as cabecinhas tudo jeitinho, olha, olha, a cabecinha do macho, e aqui da fêmea, mais graúda, exige um negócio desse, espia mesmo, pelo amor de Deus, nossa Céu, por isso que Deus está mandando os castigos aí, vamos acabar tudo, 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 porque Deus está vendo tudo que está fazendo, pelo amor de Deus, o pessoal não acredita que existe Deus, mas Deus existe, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, ô Jesus, para quem faz, vamos amar a Deus e desce os bichinhos no centro, matar uma mãe, desde que, de ter seus filhos, não passava mais nem 60 dias, 40 dias já nascia, quem foi esse dono dessa vaca, dessa reis, que fez essa maldade, pelo amor de Deus, ele vai ser castigado por Deus, uma coisa dessas não se faz, foram os gêmeos, dois, olha, de uma barriga só, está vendo, as qualidades das cabecinhas, de uma e de outra, a sua cozinha, mesmo, olha, meu Deus, espia, aqui onde botar água, para lavar as reis, das alguma coisa, existe pessoal, uma coisa dessas, que, meu Deus, que maldade, que sujeira, que é um comércio, tem que ter higiene, não está assim não, pelo amor de Deus, portas abertas, minha Nossa Senhora de fato, ô meu Jesus, ô minha Nossa Senhora, o que é isso, pelo amor de Deus, Senhor, o que é isso, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora de fato, ô meu Deus, parece que o pessoal acha que não existe Deus, mas existe, Deus está mostrando o castigo, pelo amor de Deus, os bichinhos aqui nos sentem, mortos, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, ô meu Deus,